Deixa pra amanhã Porque hoje eu vou te fazer Cês sabem que eu vou te dizer Se o problema a gente tem que resolver Deixa pra amanhã Porque hoje eu vou te fazer Mulher que são, que são Aê Os machistas que vão pra puta que eu tô aí Vou pra frente Mulher, cês sabem que eu vou te dizer Se o problema a gente tem que resolver Deixa pra amanhã Todo mundo vem assim, bateu palco Baixo palco E vem comigo assim, ó Cês sabem o que eu vou te dizer Se o problema a gente tem que resolver Deixa pra amanhã Deixa pra amanhã Vai ser muito mais alto Hoje eu vou te fazer Mulher Cês sabem o que eu vou te dizer Se o problema a gente tem que resolver Deixa pra amanhã Deixa pra amanhã O que eu vou te fazer Cês sabem o que eu vou te dizer Cês sabem o que eu vou te dizer Muito obrigado Na moral, na moral Casa cheia Não é ponto pro Projota Casa cheia é ponto pro rap Porque se casa cheia é um show do Projota Então aí depois vem Emicina Vem Felipe Rete Vem com os tapetes Vem Recais Vem Racionais Vem Rashid Vem Karol Conká É ponto pro rap brasileiro Levanta a mão Levanta a mão e agradece a Deus Muito obrigado Meu Deus Muito obrigado Meu Deus Muito obrigado Meu Deus Faz um favor pra mim Vão pra casa bem Cheguem bem em casa Por favor Fica bem mano Por favor Por favor Me manda lá Me marca lá amanhã Que cês chegaram bem em casa Que cês beberam pra caralho Essa noite Já vi Aí E quando cê acordar Faz um favor pro pai Pega seu WhatsApp Procura aquele amigo Aquela amiga que não veio hoje Aquele que olhou pra você E falou assim ó Show de rap Só vai ter ladrão lá né mano Tá ligado Vai ter tiro Vai ter morte nessa festa Aí Não vou tomar Aquele que olhou pra você E falou assim Eu não vou né mano Lá os caras vão roubar meu pênis Procura esse arrombado No WhatsApp da manhã Aperta o áudio Segura o áudio Segura com foda Tua força Aquela porra Daquele microfone E fala assim pra ele ó Se fudeu Porque hoje eu vou te fazer Muita com Deus Muita com Deus Muita com Deus Muita com Deus Fauta com Deus Isso é faco Fauta com Deus Fauta com Deus E fuda E fuda Isso é faco Fauta com Deus Isso é faco